Fala galera, beleza? Nesse vídeo aí eu vou falar um pouquinho sobre o Mizuno Atlantis, né? Esse tênis aqui que eu adquiri já faz mais ou menos um mês. Tênis muito legal, né? Eu adquiri tanto o Atlantis quanto o Enigma. Todos esses dois tênis tem essa tecnologia aqui, é Softier Foam, muito legal. Eu nem pesquisei exatamente, eu acredito que seja uma tecnologia aí pros tênis. Não sei se é a mais exclusividade da Mizuno, mas é muito bom, tênis bem legal mesmo. Eu vou passar pra vocês aí se vale a pena ou não, Mizuno Atlantis, né? Um tênis que não tem um preço tão caro, mas também não é um dos mais baratos da Mizuno. Eu vou passar pra vocês nesse vídeo, dando uma opinião aí se vale a pena ou não. Pra quem corre, eu acredito que esse tênis aqui seja um tênis de 0 a 10, assim, em relação a iniciante pra intermediário e avançado. Eu acho que um nota 7 mais ou menos, né? É um tênis que não é um dos mais sofisticados da Mizuno. É um dos mais tops, mas também não é um dos mais simples, né? Até peço pra vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra todos. Então, o Mizuno Atlantis é um tênis bem bacana, eu gostei bastante. Eu achei ele um tênis muito leve, né? É um tênis muito gostoso pra vestir. Ele não é tão caro, né? Ele foi na faixa de 300 reais. Encontra-se na internet aí por 300, 350. Pode ser até que tenha alguma promoção e achei por um pouco menos de 300, 280, enfim. Tudo depende da promoção. Já que eu adquiri numa loja mesmo. É um tênis bem legal. Tanto ele quanto o Enigma são dois tênis muito bons. Eu achei o Enigma um pouco superior. Achei o Enigma mais confortável, né? Achei ele um pouco mais alto, então eu gostei mais do Enigma. Mas o Atlantis também não é ruim, ele tem um solado muito bom, né? Tem um tamanho aqui, uma altura muito boa também. É um tênis realmente bem bacana, bem bonito, né? Bem molinho de vestir, bem confortável. Então, recomendo bastante. Ele é muito bom pra academia, pra quem faz exercícios mais em academia. Eu acho ele bem legal. Porque eu acredito que tênis de academia, de musculação, são tênis que o ideal é não ser tão alto assim. Eu acho que até pode ser um tênis um pouquinho mais baixo. Dependendo do lugar que você vai pisar, poder fazer exercício de perna. É bom você também sentir um pouquinho o solo. Já pra corrida, eu já acredito que os tênis um pouco mais altos estão super em moda aí, né? Atua que saíram várias versões de vários tênis. Aí eu vi o Asics, tem um Asics novo. Que o solado dele é gigantesco, né? É muito grande mesmo, tá na faixa de dois mil reais, pelo que eu vi. Aí é tênis realmente muito caro. Que já não entra no nosso orçamento, pra mim não dá. Não tem como. Fugio, né? Desse tipo de preço. É muito caro, gente. Não dá, não. Eu acho que também o solado muito alto, assim, é exagerado, né? Então eu acho que também tem um limite. Eu acho que pra corrida, né? Sinceramente, tênis aí na faixa de 500 a 700 reais são os tênis ideais pra mim. Que são os tênis, pra mim, que tá de bom tamanho. Não precisa mais caro que isso. Eu acho que é um nível muito bom. Tá de excelente tamanho, tanto da Mizuno, quanto da Asics, quanto da Adidas mesmo. Na fila, né? Eu gosto de Adidas, mas eu acho que pra corrida, pra corrida de rua aí, pra 10 quilômetros, meia maratona, maratona. Os tênis mais recomendados são os tênis da Mizuno, da Aze, que são as melhores marcas, né? Fila. São as melhores opções. Mas pra quem tá iniciando aí, igual eu fiz no vídeo recente, existem tênis muito bons aí na faixa de 200 reais, 180, 220, 150 reais em conta, de várias marcas diferentes. Então, não precisa ser um tênis tão sofisticado pra poder atender aí a sua necessidade, né? Esse tênis aqui, o Atlantis, eu vejo como um tênis básico pra quase intermediário, né? Eu acho que pra aquelas pessoas que correm 10 quilômetros, correm até meia maratona, mas não tem aquela necessidade de tempos absurdos e que não precisa, né? Daquele tempo absurdo, aquela coisa muito, né? Um resultado de correr 10 quilômetros em 40, em 37 minutos pra baixo, acho que exige um tênis um pouco melhor, mas pra quem corre aí, igual eu, faixa de 42, 45 minutos no máximo ali na 10 quilômetros é o tempo suficiente. Tudo também depende de uma série de fatores, né? Peso também é muito importante. Às vezes um tênis, uma pessoa bem forte, pode ser que esse tênis não caia muito bem. Então, eu acho que além do e-commerce, né? O e-commerce tem um grande problema, que você não consegue experimentar o tênis. Você não sabe se aquele tênis vai ficar bom ou não. Esse é o problema de comprar pela internet, é a desvantagem, né? Você comprando na loja, você consegue experimentar. Então, é meio complicado. Eu acho que o e-commerce acaba sendo muito bom pra quem já conhece o produto, já conhece a linha, por exemplo. Ah, eu vou experimentar, vou comprar um Mizuno Enigma. Mas eu já sei que o Mizuno Enigma, ele presta, ele é bom. Então, acaba comprando pela internet, porque provavelmente você vai encontrar ele mais barato na internet. Mas se você vai comprar do zero, não... Ah, eu vi um Fila bonito, vai. Eu vi um Fila Magnus, que é um tênis muito bom e barato na internet. Achei por 200 e pouco e gostei, quero comprar. Agora, você nem sabe se ele é bom, às vezes pode ser que ele seja muito baixo, ou ele seja mais duro, ou ele seja mole demais, enfim. Enfim, ele é muito quente, ele não tem aberturas, ou ele já é muito... tem um tecido muito frágil e sinto que ele vai estragar logo. Então, tudo isso aí é complicado, porque na internet você não está sentindo o produto. Então, o e-commerce tem esse problema aí. O preço é imbatível, mas você não conhece o produto de perto. Mas esses tênis aí que eu adquiri, eu comprei na própria loja mesmo. Então, experimentei, testei de várias formas possíveis e achei tênis muito bons, né? Os dois muito bons. Principalmente o Enigma, acho que eu achei ainda mais confortável. Mas o Atlantis também não é ruim. São dois tênis muito bons. É pelo preço, somente o Atlantis ainda foi um pouco mais barato. Foi na faixa aí de uns 50 reais mais barato. E o Atlantis também é muito bom, não tem nenhuma diferença, não tem nada para falar dos dois tênis. Então, para quem quer saber, a opinião do Atlantis é um tênis muito bom, nota 8 mais ou menos, né? Acho que o único ponto negativo dele, eu acho ele num tênis não tão confortável, ele não é tão macio que nem, por exemplo, o Enigma. Eu acho que deixa um pouquinho a desejar nesse sentido, mas só também. Não tem nada demais. O preço dele é um preço bem de mercado, não é nada caro, nada absurdo. Ele tem um solado muito bom. Então, entrega bastante coisa aí. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o Mizuno Enigma, para falar um pouco dele, que já achei ele um pouquinho melhor. Já tem um nível um pouco melhor aí do que o Mizuno Atlantis, mas os dois são muito bons. Tem essa tecnologia software, software phone, muito legal, até vou pesquisar sobre. Então, tênis muito bom, ó. Bem confortável, bem bonito mesmo. Tênis super bonito. Alto, né? Tem uma altura muito boa. Super bonito, tem acho que outras cores dele. Então, os tênis da Mizuno são muito bons. Eu gosto da Mizuno, né? Eu acho que a Mizuno é uma marca muito voltada, sim, a pedestrianismo. Eu acho tênis de altíssimo nível muito bons. Encontra-se tênis da Mizuno muito bons, com um preço bem legal, né? A faixa de 300 e pouco, igual a esses aí. Tênis muito bons. Nunca tive nenhum problema com a Mizuno. Sempre usei aí vários modelos. Eu usei o Jet, eu usei o Couride. O Couride foi o piorzinho de todos, porque eu achei ele muito... Ele durou pouco tempo. Eu achei ele muito frágil. Mas, em relação à leveza, tênis muito leve, esse tênis Couride. Se você cuidar bem dele, você vai ter ele durante muito tempo, porque é um tênis muito confortável, muito leve, né? O peso dele é absurdamente leve. Então, isso é muito importante também. Então, são tênis aí muito bons, que eu recomendo bastante. E para quem quer começar a fazer exercício, corrida, né? Caminhada é muito bom, gente. Não paga nada. Corre na rua. Não tem nenhum problema. Nada contra a academia, né? Eu pratiquei musculação há muitos anos, mas a corrida, o aeróbico, ele faz coisas muito importantes no seu corpo, né? Às vezes a pessoa está muito acima do peso, mas ela vai para a musculação e acaba caindo muito para a musculação e esquece um pouco do aeróbico. E acaba não perdendo peso, ou acaba perdendo uma quantidade muito pequena de peso. Às vezes ganha musculatura, mas não perde medidas e vai fazendo aquele falso resultado, né? E o aeróbico não, gente. Se você fizer aeróbico mesmo bem forte, uma hora, uma hora e meia por dia, diminui na alimentação, pode ter certeza que você vai secar, você vai ficar muito magro. Eu mesmo sou exemplo vivo. Hoje eu peso 74, 75 quilos. Já pesei 94, né? Na época da musculação. Então, assim, é outra realidade. Lógico que hoje eu estou muito mais magro, né? Os braços bem finos, né? Comparar só antigamente. Mas é objetivo de vida. Cada um tem a sua necessidade, a sua vontade. E você se torna muito mais flexível quando você começa a fazer aeróbico e começa a emagrecer. Muito bom. E o que você precisa para poder fazer isso é somente um tênis mesmo, né? Uma roupa leve, que não precisa ser nada sofisticada. Também vou falar muito sobre isso, sobre roupas para treino, né? Nos próximos vídeos. E eu recomendo, sim, para mim. O Mizuno Atlantis é uma excelente opção. Quem tem dúvidas aí, vale a pena estar adquirindo, beleza? Então é isso aí. Eu peço para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal. E até a próxima. Valeu!